Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra fazer a Extraordinary Means Book Tag ou simplesmente Tag Meios Extraordinários. Gostei desse nome. A tag de hoje é super simples. Ela vai me dar seis situações em que eu vou ter que me colocar nelas e fazer algumas escolhas um pouco difíceis, digamos assim. Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações de quem criou, onde eu assisti e quem traduziu, se vocês quiserem fazer e também as perguntas. Enfim, é isso. Número 1. Eu ficaria um mês sem internet se pudesse ter a primeira edição autografada de qual livro? Primeiro que eu não ficaria um mês sem internet. A tag já começa com uma situação difícil. Pra que facilitar a vida das pessoas, hein? Eu escolhi pra essa situação Cidade dos Ossos, da Cassandra Clarence, um inglês, porque aí sim valeria ficar um mês sem internet. Na verdade, não ia valer de nada ficar um mês sem internet, porque a graça está onde? Em compartilhar a sorte em ter a primeira edição autografada. Número 2. Eu ficaria um ano sem comer pizza se pudesse sentar ao lado de qual autor durante um voo longo? Eu acho que eu não conseguiria ficar um ano sem comer pizza, então por isso eu acabei escolhendo dois autores ao invés de um. Porque um ano pra um autor assim, pra mim não vale a pena, gente. Tem que ser dois. O primeiro autor que eu gostaria de sentar ao lado em um voo longo é o James Dashner, porque sem dúvidas eu ia gostar muito de poder conversar com ele sobre as ideias que levaram ele a escrever Maze Runner, sobre a forma como ele escreve, o jeito que ele constrói os personagens, então eu acho que seria algo assim, uma conversa bem técnica sobre os livros dele, para quem sabe um dia eu poder escrever o meu com o mesmo talento que esse homem escreve, não é mesmo? E o outro autor que eu gostaria de sentar ao lado em um voo longo é o David Levitan. Eu escolhi todo dia porque é o meu livro favorito do David. Esse cara tem um talento assim que não tem como você descrever. James Dashner e David Levitan são autores de níveis diferentes, de estilos e gêneros diferentes, mas eu acho que conversar com os dois sobre essa parte mais técnica, de como eles fizeram pra construir o enredo dos livros deles, dos personagens, toda essa história eu acho que ia ficar muito legal. Depois que terminasse a viagem eu ia ficar com aquele remorso, porque eu teria que ficar um ano sem comer pizza. Nada legal. Número 3. Eu enfrentaria uma maratona de comerciais de mil horas se qual livro virasse filme? Sem pensar duas vezes, eu enfrentaria essa maratona se Trono de Vidro virasse um filme. Algumas notícias saíram aí nos últimos dias de que Trono de Vidro vai virar uma série de TV. Já vou começar a maratona de mil horas de comerciais até a data de estreia de Trono de Vidro. Número 4. Eu nunca leria um livro de novo se pudesse viver dentro de qual livro? Eu acho que essa situação é meio padrão pra todo mundo a resposta. Sem dúvidas, gostaria muito de viver dentro do mundo de Harry Potter. Gente, imagina eu bruxo. De qual caso eu seria? Lufa-lufa? Corvinal? Sonserina? 5. Eu deixaria meu histórico de pesquisa do Google Público se pudesse ser melhor amigo de qual autor? Seria bem de boa deixar meu histórico do Google Público, até porque não tem nada de mais. Ou tem? E eu gostaria muito de ser melhor amigo da Michelle Holtkin. Acho essa mulher fenomenal. Acho essa história incrível. Mentaliza o sucesso que seria essa amizade. Eu ia ter acesso às histórias que ela pensa em escrever sem nenhum interesse. Número 6. Eu doaria tudo o que tenho para caridade se pudesse namorar qual personagem fictício? Eu não doaria tudo o que eu tenho pra caridade. Eu acho que metade das coisas que eu tenho eu doaria pra caridade. É difícil eu me apegar com personagens de livros. O personagem tem que ser muito bem construído pra eu realmente me sentir próximo a ele. Eu não namoraria nenhum personagem fictício. Olha que essa informação é muito boa. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês doassem tudo o que vocês têm. Qual personagem vocês gostariam de namorar. As respostas serão muito interessantes. Eu tô até imaginando os personagens que vocês gostariam de namorar. Se gostaram do vídeo, dêem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam pra receber os próximos vídeos. E a gente se vê em breve. Tchau! Tchau! Tchau!